O meu primeiro smartphone de porte mediano foi o Moto G. Foi o primeiro Moto G e eu acho que esse smartphone foi um dos smartphones que mais entrou popularmente no Brasil, lá no início dos tempos de smartphones. Foi 2011, 2012, por aí, né? Não lembro exatamente, mas foi nessa época. Hoje eu tenho em minhas mãos o Moto G100. Não quer dizer que foram lançados 99 antes dele, eu acho que ele é o décimo e eu tô genuinamente impressionado com tudo que esse aparelho entregou. Tô com esse smartphone já há algum tempo, que a Motorola me mandou, e eu testei. Eu testei e vou falar pra vocês o que eu achei dele. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu era muito satisfeito com o meu Moto G1. Ele conseguia me atender super bem e era muito melhor do que o Xperia X8 que eu tinha antes dele. Agora, por ter vivido essa época, eu ainda tenho associado que o Moto G é um aparelho de médio porte. Não é um aparelho extremamente flagship e poderoso, mas também não é um aparelho ruim, é um aparelho que vai atender as suas necessidades. Caso do Moto G100, isso tudo mudou, porque ele se tornou um flagship de respeito. Quando eu digo flagship, é o termo que a gente usa pra smartphones parrudos, os mais parrudos do mercado. Começando pela tela IPS de 6.67 polegadas, 1080 por 2520, ou seja, Full HD+, com 90 Hz de taxa de atualização e HDR10. Deixa eu tirar a peliculazinha. Ele já tá ligado, tá? Como eu disse, a gente já fez os testes. Eu só coloquei de novo na caixa pra que o vídeo fosse completo. Ah, tem uma coisa... Tem uma coisa muito louca. A caixa é perfumada. Parece aqueles perfumes chiques, sabe? Musk. Legal, cara. Experiência sensitiva, olfativa. Bacana, bacana. Bem, bem, bem curioso. O chipset desse smartphone é um dos melhores do mercado. É um Snapdragon 870, compatível com tecnologia 5G e nada mais, nada menos do que 12 GB de RAM. Pelo menos nesse modelo que eu tô aqui. Como eu disse, o que me impressionou no Moto G100 é que, na minha mente, na minha linda cabecinha, ele ainda era um celular mediano. Mas todos os jogos que a gente tentou executar nele rodaram com maestria. Eu não vou falar pra vocês Free Fire, porque Free Fire não é parâmetro e não é desmerecendo o jogo. O jogo é um jogo leve e otimizado pra rodar em praticamente todos os smartphones disponíveis no mercado. Mas jogos como PUBG ou Genshin Impact também não apresentaram problemas. E Genshin Impact foi considerado um dos jogos mais pesados do mercado atualmente. Se não fosse o suficiente a gente testar apenas jogos pesados, também fizemos um teste benchmark, que é um teste de desempenho. E ele não apresentou falhas, não apresentou gargalos na maior parte do teste. O que é realmente surpreendente. Em relação às suas câmeras, que é um recurso muito importante quando você pega um celular multifunções, ele não deixa a desejar. Tendo uma câmera principal de 64 megapixels, a gente sabe que megapixel não necessariamente é um parâmetro de qualidade, mas espera-se que quanto mais megapixel a foto seja melhor. Algumas empresas vão na contramão disso, como a Apple, que tem um sensor menor, mas uma qualidade geralmente superior à maioria dos smartphones encontrados no mercado. No caso do Moto G, as fotos foram bem satisfatórias, inclusive a exposição dele em relação ao sol eu gostei bastante. Ele conta também com uma lente ultrawide de 16 megapixels, que é essa daqui de baixo. Só que essa lente tem uma particularidade que ela também funciona como modo macro. E quando você se aproxima de alguma coisa, acende um ring light iluminando o objeto e facilitando que você tire uma foto com maior qualidade. Isso é um recurso bem bacana que eu não lembro de ter visto em nenhum outro aparelho até então. Além disso, ele tem uma câmera sensor para poder facilitar no modo retrato, dar aquele efeito de embaçado, deixar a coisa mais bonitinha. E tem um laser de profundidade que facilita muito na hora do foco automático. E foi surpreendente, o foco automático dele também é muito bacana, eu gostei bastante. Em relação ao design dele, e por que eu estou falando do design antes de falar da câmera frontal? Já vou explicar para vocês. Ele é de plástico, você sente que ele é de plástico, mas ele tem um brilho bem bonitinho. Se você for usar uma capa, alguma coisa, você vai apagar boa parte do glamour desse celular, porque ele é um celular bonito. É um celular que você olhando aparenta ser premium, apesar da traseira ser de plástico. A lateral é cromada, mas também é plástico, ou pelo menos aparenta ser plástico, tá? Se não for, eu estou muito errado em relação à minha percepção de textura. Como eu falei de capinha, você não precisa se preocupar, porque ele vem com uma capinha, uma capinha transparente, que tira um pouquinho da beleza, mas não tanto. Ele tem entrada USB-C, entrada P2, ele tem um sensor de impressões digitais aqui na lateral, que no momento em que você aperta, ele desbloqueia. É bem rápido, é bem instantâneo. Geralmente os aparelhos apresentam um leve delay, e no momento em que eu encosto, você conta meio segundo, ele já desbloqueia. Até o momento não falhou nenhuma vez, mesmo pegando um pouquinho mais do lado, um pouquinho mais do outro. Gostei disso. Falei brevemente, mas recapitulando, gostei de terem mantido a entrada P2, apesar dela ser menosprezada. Hoje em dia ninguém mais liga para ela. Agora, o que eu não curti, mesmo sendo algo diferente, é que a frontal, a tela da frente, ela possui dois nodes, como vocês podem ver aqui, está vendo só? Ele tem dois, por quê? São duas câmeras. Legal você colocar duas câmeras na frontal. Bacana, diferente. Mas o node me incomoda. Um node, a gente já se acostumou. Dois nodes é um pouco diferente. Parece que fica o tempo inteiro com um furaco, com um furaco na tua tela. As câmeras, bom, as frontais, elas contam com uma wide de 8 megapixels e uma padrão de 16 megapixels. Além disso, no momento em que você seleciona ela, você também consegue ver um ring light iluminando aqui na frente. É um pequeno, na verdade não é bem um ring light, né? É só um indicativo de qual câmera ele está usando. Ó, vocês conseguem ver aí? É isso aí. Ali em cima, dá pra ver, né? É um pequeno indicativo de qual câmera está sendo utilizada. E, bom, as fotos são bem bacanas, são bem satisfatórias, vocês estão vendo aí na tela. Com uma boa margem de cores e contrastes, mas esse detalhe me incomodou um pouquinho. Em relação à filmagem, enquanto a câmera traseira faz 4K a 30fps, a frontal só chega no 1080p, no Full HD a 30fps também. Sentir falta de um 60fps na frontal. A traseira consegue 60fps em uma resolução mais baixa, em 2 e 4K. E, no caso do slow motion, ela consegue até 240fps, o que é uma taxa bem legal pra uma câmera lenta. Já que é uma função que você não vai usar o tempo inteiro. Uma das coisas mais interessantes desse aparelho, não é exatamente uma novidade, a gente já pôde ver isso em outros aparelhos como os da linha da Samsung, é o modo Ready For. Que, basicamente, é um modo onde você pode conectar esse cabo daqui, que já vem com ele, tá? Um cabo HDMI com USB-C. E também tem uma entrada aqui, USB-C, pra você alimentar o celular enquanto você está usando. Você conecta ele em uma tela. Assim, você transforma o teu celular em uma workstation, em uma área de trabalho, em um computador. Se você levar um teclado Bluetooth nas suas viagens ou pra qualquer lugar que for, você consegue conectar ele no telefone e ser feliz, independente do local que você esteja. Mouse não é necessário, porque a própria tela funciona como um trackpad e funciona muito bem, por sinal. E esse modo Ready For é um modo que você provavelmente não vai usar tanto, mas é um modo útil pra quem gosta de viajar com poucas coisas. Ou se você está em uma reunião de família e tudo mais, tem um vídeo no seu celular, quer compartilhar em uma TV, a TV não tem tecnologia pra espelhamento ou algo do tipo, você conecta um cabo HDMI e seja feliz. Ele vem com carregado rápido de 15 watts. Não é ultra rápido, mas é rápido, você consegue carregar ele bem rápido. Vem com um cabo USB-C e olha só que milagre, com fone de ouvido. Isso daqui acho que é a coisa mais surpreendente, cara. Enquanto a maioria das empresas você vê tirando as coisas, aqui ainda tem o fone de ouvido da Motorola. Então, legal, bacana. Como eu falei do carregador, não podia deixar de fora a bateria de 5.000 mAh, o suficiente pra você ficar o dia inteiro, você pode ir há dois dias inteiro utilizando esse celular com uso normal, né? Se você ficar dois dias inteiro jogando, você precisa ir pra um hospital. Agora, algo que mudou junto com toda essa tecnologia também foi o seu preço. Porque, pelo que eu me lembre, o Moto G era um celular bastante acessível no preço. E esse aparelho está custando 3.999 reais em média. 4.000 reais. É um preço justo pra tecnologia que ele tem a oferecer. Eu não sei se a Motorola vai conseguir atingir o público que ela atingia nos primeiros modelos do Moto G. Porque o preço importa na hora de você comprar o teu celular. E 4.000 reais é um preço elevado pra um smartphone hoje em dia. Ainda assim, se você tem esse dinheiro, se você quer investir em um smartphone, esse daqui é um aparelho que não vai te deixar na mão. Vai conseguir atender todas as suas expectativas aí. E, bom, em relação ao valor, realmente eu não posso dar muito a minha opinião. Porque depende do que cada um quer, do que cada um consegue pagar. Então, é isso. Eu gostei. Obrigado, Motorola, por ter enviado pra gente o Moto G100. E tem aprovado uma grande evolução na linha Moto G. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. Um beijo e tchau.